Carta encíclica. Lumen fidei. Do sumo pontífice. Francisco. Aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos. As pessoas consagradas. E a todos os fiéis leigos. Sobre a fé. 1. A luz da fé é a expressão com que a tradição da Igreja designou o grande dom trazido por Jesus. Eis como ele se nos apresenta no Evangelho de João. Eu vim ao mundo como luz, para que todo o que crê em mim não fique nas trevas. Jô 12, 46. E São Paulo exprime-se nestes termos. Porque o Deus que disse, das trevas brilha a luz foi quem brilhou nos nossos corações. 2 Cor 4, 6. No mundo pagão, com fome de luz, tinha-se desenvolvido o culto do Deus Sol, Sol Invictus, invocado na sua aurora. Embora o Sol renascesse cada dia, facilmente se percebia que era incapaz de irradiar a sua luz sobre toda a existência do homem. De facto, o Sol não ilumina toda a realidade, sendo os seus raios incapazes de chegar até as sombras da morte, onde a vista humana se fecha para a sua luz. Aliás, nunca se viu ninguém, afirma o mártir São Justino, pronto a morrer pela sua fé no Sol. 1. Conscientes do amplo horizonte que a fé lhes abria. Os cristãos chamaram a Cristo o verdadeiro Sol, cujos raios dão a vida. 2. A Marta em Lágrimas pela Morte do Irmão Lázaro, Jesus diz-lhe, eu não te disse que, se acreditares, verás a glória de Deus. João 11, 40. Quem acredita, vê, vê com uma luz que ilumina todo o percurso da estrada, porque nos vem de Cristo ressuscitado, estrela da manhã que não tem ocaso. Uma luz ilusória. 2. E contudo podemos ouvir a objecção que se levanta de muitos dos nossos contemporâneos, quando se lhes fala desta luz da fé. Nos tempos modernos, pensou-se que tal luz poderia ter sido suficiente para as sociedades antigas, mas não servia para os novos tempos, para o homem tornado adulto, orgulhoso da sua razão, desejoso de explorar de forma nova o futuro. Nesta perspectiva, a fé aparecia como uma luz ilusória, que impedia o homem de cultivar a ousadia do saber. O jovem Nietzsche convidava a irmã Elizabeth a arriscar, percorrendo vias novas, na incerteza de proceder de forma autônoma, e acrescentava. Neste ponto, separam-se os caminhos da humanidade. Se queres alcançar a paz da alma e a felicidade, contenta-te com a fé. Mas, se queres ser uma discípula da verdade, então investiga. 3. O crer ou por-se-ia ao indagar. Partindo daqui, Nietzsche desenvolverá sua crítica ao cristianismo por ter diminuído o alcance da existência humana, expoliando a vida de novidade e aventura. Neste caso, a fé seria uma espécie de ilusão de luz, que impede o nosso caminho de homens livres rumo ao amanhã. 3. Por este caminho, a fé acabou por ser associada com a escuridão. E a fim de conviver com a luz da razão, pensou-se na possibilidade de a conservar, de lhe encontrar um espaço. O espaço para a fé abria-se onde a razão não podia iluminar, onde o homem já não podia ter certezas. 4. Deste modo, a fé foi entendida como um salto no vazio, que fazemos por falta de luz e impelidos por um sentimento cego, ou como uma luz subjetiva, talvez capaz de aquecer o coração e consolar pessoalmente, mas impossível de ser proposta aos outros como luz objetiva e comum para iluminar o caminho. 5. Entretanto, pouco a pouco foi-se vendo que a luz da razão autônoma não consegue iluminar suficientemente o futuro, este no fim de contas, permanece na sua obscuridade e deixa o homem no temor do desconhecido. E assim o homem renunciou à busca de uma luz grande, de uma verdade grande, para se contentar com pequenas luzes que iluminam por breves instantes, mas são incapazes de desvendar a estrada. Quando falta a luz, tudo se torna confuso. É impossível distinguir o bem do mal, diferenciar a estrada que conduz à meta daquela que nos faz girar repetidamente em círculo, sem direcção. Uma luz a redescobrir. 4. Por isso, urge recuperar o carácter de luz que é próprio da fé, pois, quando a sua chama se apaga, todas as outras luzes acabam também por perder o seu vigor. De facto, a luz da fé possui um carácter singular, sendo capaz de iluminar toda a existência do homem. Ora, para que uma luz seja tão poderosa, não pode demanar de nós mesmos, tem de vir de uma fonte mais originária, deve por vir em última análise de Deus. A fé nasce no encontro com o Deus vivo, que nos chama e revela o seu amor, um amor que nos precede e sobre o qual podemos apoiar-nos para construir solidamente a vida. Transformados por este amor, recebemos olhos novos e experimentamos que há nele uma grande promessa de plenitude e se nos abre a visão do futuro. A fé que recebemos de Deus como dom sobrenatural, aparece-nos como luz para a estrada orientando os nossos passos no tempo. Por um lado, provém do passado. É a luz de uma memória basilar, a da vida de Jesus, onde o seu amor se manifestou plenamente fiável, capaz de vencer a morte. Mas por outro lado e ao mesmo tempo, dado que Cristo ressuscitou e nos atrai de além da morte, a fé é luz que vem do futuro, que descerra diante de nós horizontes grandes e nos leva a ultrapassar o nosso, eu, isolado abrindo-o à amplitude da comunhão. Deste modo, compreendemos que a fé não mora na escuridão, mas é uma luz para as nossas trevas. Dante, na Divina Comédia, depois de ter confessado diante de São Pedro a sua fé, descreve-a como uma centelha, que se expande depois em viva chama, e como estrela no céu, em mim senti-la. 4. É precisamente desta luz da fé que quero falar, desejando que cresça a fim de iluminar o presente até se tornar estrela que mostra os horizontes do nosso caminho, num tempo em que o homem vive particularmente carecido de luz. 5. Antes da sua paixão o Senhor assegurava a Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, lc 22, 32. Depois pediu-lhe para confirmar os irmãos na mesma fé. Consciente da tarefa confiada ao sucessor de Pedro, Bento XVI quis proclamar este ano da fé, um tempo de graça que nos tem ajudado a sentir a grande alegria de crer, a reavivar a percepção da amplitude de horizontes que a fé descerra, para confessar na sua unidade e integridade, fiéis à memória do Senhor, sustentados pela sua presença e pela acção do Espírito Santo. A convicção de uma fé que faz grande e plena a vida, centrada em Cristo e na força da sua graça, animava a missão dos primeiros cristãos. Nas actas dos mártires, lemos este diálogo entre o prefeito romano rústico e o cristão hierax. Onde estão os teus pais? Perguntava o juiz ao mártir. Este respondeu, o nosso verdadeiro pai é Cristo, e nossa mãe a fé em ele, ponto 5 para aqueles cristãos, a fé. Enquanto encontro com o Deus vivo que se manifestou em Cristo, era uma mãe, porque os fazia vir à luz, gerava neles a vida divina, uma nova experiência, uma visão luminosa da existência, pela qual estavam prontos a dar testemunho público até o fim. 6. O ano da fé teve início no cinquentenário da abertura do Conselho Vaticano II. Esta coincidência permite-nos ver que o mesmo foi um concílio sobre a fé, 6 por nos ter convidado a repor, no centro da nossa vida eclesial e pessoal, o primado de Deus em Cristo. Na verdade, a Igreja nunca dá por descontada a fé, pois sabe que este dom de Deus deve ser nutrido e revigorado sem cessar para continuar a orientar o caminho dela. O Conselho Vaticano II fez brilhar a fé no âmbito da experiência humana, percorrendo assim os caminhos do homem contemporâneo. Desta forma, se viu como a fé enriquece a existência humana em todas as suas dimensões. 7. Estas considerações sobre a fé, em continuidade com tudo o que o magistério da Igreja pronunciou acerca desta virtude teologal, 7, pretendem juntar-se a tudo aquilo que Bento XVI escreveu nas cartas encíclicas sobre a caridade e a esperança. Ele já tinha quase concluído um primeiro esboço desta carta encíclica sobre a fé. Estou-lhe profundamente agradecido e, na fraternidade de Cristo, assumo seu precioso trabalho, limitando-me a acrescentar ao texto qualquer nova contribuição. De facto, o sucessor de Pedro, ontem, hoje e amanhã, sempre está chamado a confirmar os irmãos, no tesouro incomensurável da fé que Deus dá a cada homem como luz para o seu caminho. Na fé, dom de Deus e virtude sobrenatural por ele infundida, reconhecemos que um grande amor nos foi oferecido, que uma palavra estupenda nos foi dirigida. Acolhendo esta palavra que é Jesus Cristo, palavra encarnada, o Espírito Santo transforma-nos, ilumina o caminho do futuro e faz crescer em nós as asas da esperança para o percorrermos com alegria. Fé, esperança e caridade constituem, numa interligação admirável, o dinamismo da vida cristã rumo à plena comunhão com Deus. Mas como é este caminho que a fé desvenda diante de nós? De onde provém a sua luz, tão poderosa que permite iluminar o caminho de uma vida bem-sucedida e fecunda, cheia de fruto? Capítulo 3 Transmito-vos aquilo que recebi. Confronte com um cor 15.3. A Igreja, Mãe da Nossa Fé. 37. Quem se abriu ao amor de Deus, acolheu a sua voz e recebeu a sua luz, não pode guardar este dom para si mesmo. Uma vez que a escuta e visão, a fé transmite-se também como palavra e como luz, dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo Paulo utiliza precisamente estas duas imagens. Por um lado, diz, animados do mesmo espírito de fé conforme o que está escrito, acreditei e por isso falei, também nós acreditamos e por isso falamos dois cor 4. 13. A palavra recebida faz-se resposta, confissão, e assim ecoa para os outros, convidando-os a crer. Por outro, São Paulo refere-se também à luz, e nós todos que, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor, somos transfigurados na sua própria imagem. 2.3.18 É uma luz que se reflete de rosto em rosto, como sucedeu com Moisés cujo rosto refletia a glória de Deus depois de ter falado com ele. Deus, brilhou nos nossos corações para irradiar o conhecimento da glória de Deus, que resplandece na face de Cristo 2.4.6. A luz de Jesus brilha no rosto dos cristãos como num espelho, e assim se difunde chegando até nós, para que também nós possamos participar desta visão e reflectir para outros a sua luz, da mesma forma que a luz do sírio, na liturgia de Páscoa, acende muitas outras velas. A fé transmite-se, por assim dizer, sob a forma de contato de pessoa a pessoa, como uma chama se acende noutra chama. Os cristãos, na sua pobreza, lançam uma semente tão fecunda que se torna uma grande árvore, capaz de encher o mundo de frutos. 38. A transmissão da fé, que brilha para as pessoas de todos os lugares, passa também através do eixo do tempo, de geração em geração. Dado que a fé nasce de um encontro que acontece na história e ilumina o nosso caminho no tempo, a mesma deve ser transmitida ao longo dos séculos. É através de uma cadeia ininterrupta de testemunhos que nos chega ao rosto de Jesus. Como é possível isto? Como se pode estar seguro de beber no verdadeiro Jesus através dos séculos? Se o homem fosse um indivíduo isolado, se quiséssemos partir apenas do eu, individual, que pretende encontrar em si mesmo a firmeza do seu conhecimento, tal certeza seria impossível. Não posso, por mim mesmo, ver aquilo que aconteceu numa época tão distante de mim. Mas esta não é a única maneira de o homem conhecer. A pessoa vive sempre em relação. Provém de outros, pertence a outros, a sua vida torna-se maior no encontro com os outros. O próprio conhecimento e consciência de nós mesmos são de tipo relacional e estão ligados a outros que nos precederam. A começar pelos nossos pais que nos deram a vida e o nome. A própria linguagem, as palavras com que interpretamos a nossa vida e a realidade inteira chegam-nos através dos outros, conservadas na memória viva de outros. O conhecimento de nós mesmos só é possível quando participamos de uma memória mais ampla. O mesmo acontece com a fé que leva à plenitude o modo humano de entender. O passado da fé, aquele acto de amor de Jesus que gerou no mundo uma vida nova, chega até nós na memória de outros das testemunhas, guardado vivo naquele sujeito único de memória que é a igreja. Esta é uma mãe que nos ensina a falar a linguagem da fé. São João insistiu sobre este aspecto no seu evangelho, unindo conjuntamente fé e memória e associando as duas a acção do Espírito Santo que, como diz Jesus, há de recordar-vos tudo. Jô 14, 26. O amor que é o Espírito e que habita na igreja, mantém unidos entre si todos os tempos e faz-nos contemporâneos de Jesus, tornando-se assim o guia do nosso caminho na fé. 39. É impossível crer sozinhos. A fé não é só uma opção individual que se realiza na interioridade do crente, não é uma relação isolada entre o eu do fiel e o tu divino, entre o sujeito autônomo e Deus. Mas por sua natureza, abre-se ao nós, verifica-se sempre dentro da comunhão da igreja. Assim Nolo recorda a forma dialogada do credo, que se usa na liturgia baptismal. O crer exprime-se como resposta a um convite, a uma palavra que não provém de mim, mas deve ser escutada. Por isso insere-se no interior de um diálogo. Não pode ser uma mera confissão que nasce do indivíduo. Só é possível responder, creio em primeira pessoa, porque se pertence a uma comunhão grande, dizendo também, cremos. Esta abertura ao nós eclesial realiza-se de acordo com a abertura própria do amor de Deus, que não é apenas relação entre o pai e o filho, entre eu e tu, mas, no Espírito é também um, nós, uma comunhão de pessoas. Por isso mesmo, quem crer nunca está sozinho, e pela mesma razão, a fé tende a difundir-se, a convidar outros para a sua alegria. Quem recebe a fé, descobre que os espaços do próprio e eu se alargam, gerando-se nele novas relações que enriquecem a vida. Assim o exprimiu vigorosamente Tertuliano ao dizer do catecúmeno que, tendo sido recebido numa nova família, depois do banho do novo nascimento, é acolhido na casa da mãe para erguer as mãos e rizar, juntamente com os irmãos, o Pai Nosso. 34. Os Sacramentos e a Transmissão da Fé 40. Como sucede em cada família, a Igreja transmite aos seus filhos o conteúdo da sua memória. Como se deve fazer esta transmissão de modo que nada se perca, mas antes que tudo se aprofunde cada vez mais na herança da fé. É através da tradição apostólica conservada na Igreja com a assistência do Espírito Santo, que temos contato vivo com a memória fundadora. E aquilo que foi transmitido pelos apóstolos, como afirma o Conselho Ecomênico Vaticano II, abrange tudo quanto contribui para a vida santa do povo de Deus e para o aumento da sua fé. E assim a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpétua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo quanto acredita. 35. De facto a fé tem necessidade de um âmbito onde se possa testemunhar e comunicar, e que o mesmo seja adequado e proporcionado ao que se comunica. Para transmitir um conteúdo meramente doutrinal, uma ideia, talvez bastasse um livro ou a repetição de uma mensagem oral. Mas aquilo que se comunica na Igreja, o que se transmite na sua tradição viva é a luz nova que nasce do encontro com o Deus vivo, uma luz que toca a pessoa no seu íntimo, no coração, envolvendo a sua mente, vontade e afectividade, abrindo-a a relações vivas na comunhão com Deus e com os outros. Para se transmitir tal plenitude, existe um meio especial que põe em jogo a pessoa inteira, corpo e espírito, interioridade e relações. Este meio são os sacramentos celebrados na liturgia da Igreja. Neles comunica-se uma memória encarnada, ligada aos lugares e épocas da vida, associada com todos os sentidos. Neles a pessoa é envolvida, como membro de um sujeito vivo, no tecido de relações comunitárias. Por isso, se é verdade que os sacramentos são os sacramentos da fé, 36, há que afirmar também que a fé tem uma estrutura sacramental. O despertar da fé passa pelo despertar de um novo sentido sacramental na vida do homem e na existência cristã, mostrando como o visível e o material se abrem para o mistério do eterno. 41. A transmissão da fé verifica-se, em primeiro lugar, através do baptismo. Poderia parecer que este sacramento fosse apenas um modo para simbolizar a confissão de fé, um acto pedagógico para quem precise de imagens e gestos, e do qual seria possível fundamentalmente prescindir. Mas não é assim como Nolo recorda uma palavra de São Paulo. Pelo baptismo fomos sepultados com Cristo na morte, para que, tal como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai. Também nós caminhamos numa vida nova, RM 6, 4. Nele, tornamos-nos nova criatura e filhos adoptivos de Deus. E mais adiante o apóstolo diz que o cristão foi confiado a uma forma de ensino, tipos de dachés, a que obedece de coração, confronte com RM 6, 17. No baptismo, o homem recebe também uma doutrina que deve professar e uma forma concreta de vida que requer o envolvimento de toda a sua pessoa, encaminhando-a para o bem. É transferido para um novo âmbito, confiado a um novo ambiente, a uma nova maneira comum de agir na igreja. Deste modo, o baptismo recorda-nos que a fé não é obra do indivíduo isolado, não é um acto que o homem possa realizar contando apenas com as próprias forças, mas tem de ser recebida, entrando na comunhão eclesial que transmite o dom de Deus. Ninguém se baptiza a si mesmo, tal como ninguém vem sozinho à existência. Fomos baptizados. 42. Quais são os elementos baptismais que nos introduzem nesta nova, forma de ensino? Sobre o catecúmeno é invocado, em primeiro lugar, o nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E deste modo se oferece, logo desde o princípio, uma síntese do caminho da fé, o Deus que chamou Abraão e quis chamar-se seu Deus, o Deus que revelou seu nome a Moisés. O Deus que ao entregar-nos o seu Filho nos revelou plenamente o mistério do seu nome, dá a pessoa baptizada uma nova identidade filial. Desta forma se evidencia o sentido da imersão na água que se realiza no baptismo. A água é, simultaneamente, símbolo de morte, que nos convida a passar pela conversão do, eu tendo em vista a sua abertura a um, eu maior, e símbolo de vida, do ventre onde renascemos para seguir Cristo na sua nova existência. Deste modo, através da imersão na água, o baptismo fala-nos da estrutura encarnada da fé. A acção de Cristo toca-nos na nossa realidade pessoal, transformando-nos radicalmente, tornando-nos filhos adoptivos de Deus, participantes da natureza divina. E assim modifica todas as nossas relações, a nossa situação concreta na Terra e no universo, abrindo-as à própria vida de comunhão dele. Este dinamismo de transformação próprio do baptismo ajuda-nos a perceber a importância do catecomenato, que hoje, mesmo em sociedades de antigas raízes cristãs, onde o número crescente de adulto se aproxima do sacramento baptismal, se reveste de singular relevância para a nova evangelização. É o itinerário de preparação para o baptismo, para a transformação da vida inteira em Cristo. Para compreender a ligação entre o baptismo e a fé, pode ajudar-nos a recordação de um texto do profeta Isaías, que já aparece associado com o baptismo na literatura cristã antiga. Terá o seu refúgio em rochas elevadas, terá água em abundância, Isaías 33, 16.37. Resgatado da morte pela água, o baptizado pode manter-se de pé sobre rochas elevadas e o porquê encontrou a solidez a qual confiar-se. E assim, a água de morte transformou-se em água de vida. O texto grego descrevia-a como água pistos, água fiel, a água do baptismo é fiel, podendo confiar-nos a ela porque a sua corrente entra na dinâmica de amor de Jesus, fonte de segurança para o nosso caminho na vida. 43. A estrutura do baptismo, a sua configuração como renascimento no qual recebemos um nome novo e uma vida nova, ajuda-nos a compreender o sentido e a importância do baptismo das crianças. Uma criança não é capaz de um acto livre que acolha a fé, ainda não a pode confessar sozinha e por isso mesmo, é confessada pelos seus pais e pelos padrinhos em nome dela. A fé é vivida no âmbito da comunidade da igreja, insere-se num, nós comum. Assim, a criança pode ser sustentada por outros, pelos seus pais e padrinhos, e pode ser acolhida na fé deles que é a fé da igreja, simbolizada pela luz que o pai toma do sírio na liturgia baptismal. Esta estrutura do baptismo põe em evidência a importância da sinergia entre a igreja e a família na transmissão da fé. Os pais são chamados, como diz Santo Agostinho, não só a gerar os filhos para a vida, mas a levá-los a Deus, para que sejam, através do baptismo, regenerados como filhos de Deus, recebam o dom da fé. 38 Assim, juntamente com a vida, é lhes dada a orientação fundamental da existência e a segurança de um bom futuro. Orientação esta, que será ulteriormente corroborada no sacramento da confirmação com o selo indelével do Espírito Santo. 44. A natureza sacramental da fé encontra sua máxima expressão na Eucaristia. Este é alimento precioso da fé, encontro com Cristo presente de maneira real no seu acto supremo de amor, o dom de si mesmo que gera vida. Na Eucaristia temos o cruzamento dos dois eixos sobre os quais a fé percorre o seu caminho. Por um lado, o eixo da história. A Eucaristia é acto de memória, a atualização do mistério em que o passado, como um evento de morte e ressurreição, mostra a sua capacidade de se abrir ao futuro, de antecipar a plenitude final. Nolo recorda a liturgia com o seu Odi, o hoje dos mistérios da salvação. Por outro lado, encontra-se aqui também o eixo que conduz do mundo visível ao invisível. Na Eucaristia aprendemos a ver a profundidade do real. O pão e o vinho transformam-se no corpo e sangue de Cristo, que se faz presente no seu caminho pascal para o Pai. Este movimento introduz-nos corpo e alma, no movimento de toda a criação para sua plenitude em Deus. 45. Na celebração dos sacramentos a Igreja transmite a sua memória, particularmente com a profissão de fé. Nesta não se trata tanto de prestar assentimento a um conjunto de verdades abstractas, como sobretudo fazer a vida toda entrar na comunhão plena com o Deus vivo. Podemos dizer que no credo o fiel é convidado a entrar no mistério que professa e a deixar se transformar por aquilo que confessa. Para compreender o sentido desta afirmação, pensemos em primeiro lugar no conteúdo do credo. Este tem uma estrutura trinitária. O Pai e o Filho unem-se no espírito de amor. Deste modo o crente afirma que o centro do ser, o segredo mais profundo de todas as coisas é a comunhão divina. Além disso, o credo contém uma confissão cristológica. Repassam-se os mistérios da vida de Jesus até a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, na esperança da sua vinda final na glória. E consequentemente afirma-se que este Deus comunhão, permuta de amor entre o Pai e o Filho no espírito, é capaz de abraçar a história do homem, de introduzi-lo no seu dinamismo de comunhão que tem no Pai, a sua origem e meta final. Aquele que confessa a fé sente-se implicado na verdade que confessa. Não pode pronunciar com verdade as palavras do credo, sem ser por isso mesmo transformado, sem mergulhar na história de amor que o abraça que dilata o seu ser tornando parte de uma grande comunhão, do sujeito último que pronuncia o credo, a igreja. Todas as verdades em que cremos afirmam o mistério da vida nova da fé como caminho de comunhão com o Deus vivo. Fé, oração e decálogo. 46. Há mais dois elementos que são essenciais na transmissão fiel da memória da igreja. O primeiro é a oração do Senhor, o Pai Nosso. Nela, o cristão aprende a partilhar a própria experiência espiritual de Cristo e começa a ver com os olhos dele. A partir de aquele que é a luz da luz, do Filho unigênito do Pai, também nós conhecemos a Deus e podemos inflamar outros no desejo de se aproximarem dele. Igualmente importante é ainda a ligação entre a fé e o decálogo. Dissemos já que a fé se apresenta como um caminho, uma estrada a percorrer, aberta pelo encontro com o Deus vivo. Por isso, a luz da fé dá entrega total ao Deus que salva. O decálogo adquire a sua verdade mais profunda contida nas palavras que introduzem os dez mandamentos. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egípito. Es 22. O decálogo não é um conjunto de preceitos negativos, mas de indicações concretas para sair do deserto do eu, autorreferencial, fechado em si mesmo, e entrar em diálogo com Deus, deixando-se abraçar pela sua misericórdia a fim de a irradiar. Deste modo, a fé confessa o amor de Deus, origem e sustentáculo de tudo, deixa-se mover por este amor para caminhar rumo à plenitude da comunhão com Deus. O decálogo aparece como o caminho da gratidão, da resposta de amor, que é possível porque na fé nos abrimos à experiência do amor de Deus que nos transforma. E este caminho recebe uma luz nova de tudo aquilo que Jesus ensina no Sermão da Montanha. Confronte com MT 5, 7. Toquei assim os quatro elementos que resumem o tesouro de memória que a Igreja transmite, a confissão de fé, a celebração dos sacramentos, o caminho do decálogo, a oração. À volta dele se estruturou tradicionalmente a catequese da Igreja, como se pode ver no catecismo da Igreja Católica, instrumento fundamental para aquele acto com que a Igreja comunica o conteúdo inteiro da fé, tudo aquilo que ela é e tudo quanto acredita. Ponto 39. A unidade e a integridade da fé. 47. A unidade da Igreja, no tempo e no espaço, está ligada com a unidade da fé. Há um só corpo e um só espírito, uma só fé. F4. 4. 5. Hoje poderá parecer realizável a união dos homens com base num compromisso comum, na amizade, na partilha da mesma sorte com uma meta comum, mas sentimos muita dificuldade em conceber uma unidade na mesma verdade. Parece-nos que uma união do gênero se oporia à liberdade do pensamento e à autonomia do sujeito. Pelo contrário, a experiência do amor diz-nos que é possível termos uma visão comum precisamente no amor. Neste, aprendemos a ver a realidade com os olhos do outro e isto, longe de nos empobrecer, enriquece o nosso olhar. O amor verdadeiro, à medida do amor divino, exige a verdade e no olhar comum da verdade que é Jesus Cristo, torna-se firme e profundo. Esta é também a alegria da fé, a unidade de visão num só corpo e num só espírito. Neste sentido, São Leão Magno podia afirmar, se a fé não é a una, não é fé. 40. Qual é o segredo desta unidade? A fé é a una em primeiro lugar, pela unidade de Deus conhecido e confessado. Todos os artigos de fé se referem a ele, são caminhos para conhecer o seu ser e o seu agir, por isso, possuem uma unidade superior a tudo quanto possamos construir com o nosso pensamento, possuem a unidade que nos enriquece, porque se comunica a nós e nos torna um. Depois a fé é a una, porque se dirige ao único Senhor, a vida de Jesus, a história concreta que ele partilha conosco. Santo Ireneu de Leão deixou isto claro, contrapondo-o aos hereges gnósticos. Estes sustentavam a existência de dois tipos de fé, uma fé rude e a fé do simples, imperfeita, que se mantinha ao nível da carne de Cristo e da contemplação dos seus mistérios. E outro tipo de fé mais profunda e perfeita, a fé verdadeira reservada para um círculo restrito de iniciados, que se elevava com o intelecto para além da carne de Jesus rumo aos mistérios da divindade desconhecida. Contra esta pretensão, que ainda em nossos dias continua a ter o seu encanto e os seus seguidores, Santo Ireneu reafirma que a fé é uma só, porque passa sempre pelo ponto concreto da encarnação, sem nunca superar a carne e a história de Cristo, dado que Deus se quis revelar plenamente nela. É por isso que não há diferença na fé entre aquele que é capaz de falar dela mais tempo, e aquele que fala pouco entre aquele que é mais dotado e quem se mostra menos capaz. Nem o primeiro pode ampliar a fé, nem o segundo diminuí-la. 41. Por último, a fé é una, porque é partilhada por toda a igreja, que é um só corpo e um só espírito. Na comunhão do único sujeito que é a igreja, recebemos um olhar comum. Confessando a mesma fé, apoiamos-nos sobre a mesma rocha, somos transformados pelo mesmo espírito de amor. Irradiamos uma única luz e temos um único olhar para penetrar na realidade. 48. Dado que a fé é uma só, deve-se confessar em toda a sua pureza e integridade. Precisamente porque todos os artigos da fé estão unitariamente ligados, negar um deles, mesmo dos que possam parecer menos importantes. Equivale a danificar o todo. Cada época pode encontrar pontos da fé mais fáceis ou mais difíceis de aceitar. Por isso, é importante vigiar para que se transmita todo o depósito da fé. Confronte com um TM 620 e para que se insista oportunamente sobre todos os aspectos da confissão de fé. De facto, visto que a unidade da fé é a unidade da igreja, tirar algo a fé é fazê-lo a verdade da comunhão. Os padres descreveram a fé como um corpo, o corpo da verdade, com diversos membros, analogamente ao que se passa no corpo de Cristo com o seu prolongamento na igreja. 42. A integridade da fé foi associada também com a imagem da igreja virgem, com o seu amor esponsal fiel a Cristo. Danificar a fé significa danificar a comunhão com o Senhor. 43. A unidade da fé é, por conseguinte, a de um organismo vivo, como bem evidenciou o beato John Henry Newman, quando inumera, entre as notas características para distinguir a continuidade da doutrina no tempo, o seu poder de assimilar em si tudo o que encontra, nos diversos âmbitos em que se torna presente, nas diversas culturas que encontra. 44. Tudo purificando e levando a sua melhor expressão. É assim que a fé se mostra universal, católica, porque a sua luz cresce para iluminar todo o universo, toda a história. 49. Como serviço à unidade da fé e à sua transmissão íntegra, o Senhor deu à igreja o dom da sucessão apostólica. Por seu intermédio fica garantida a continuidade da memória da igreja, e é possível beber, com certeza, na fonte pura donde surge a fé. Assim a garantia da ligação com a origem é nos dada por pessoas vivas, o que equivale à fé viva que a igreja transmite. Esta fé viva assenta sobre a fidelidade das testemunhas que foram escolhidas pelo Senhor para tal tarefa. Por isso, o magistério fala sempre em obediência a palavra originária, sobre a qual se baseia a fé, e é fiável porque se entrega a palavra que escuta, guarda e expõe. 45. No discurso de despedida aos anciãos de Éfeso, em Mileto, referido por São Lucas nos Actos dos Apóstolos, São Paulo atesta que cumpriu o encargo, que lhe foi confiado pelo Senhor, de lhes anunciar toda a vontade de Deus. Confronte com Act 2027. É graças ao magistério da Igreja que nos pode chegar íntegra, esta vontade, e com ela, a alegria de a podermos cumprir plenamente. Capítulo IV. Deus prepara. Para eles uma cidade. Confronte com Ab 11, 16. A fé e o bem comum. 50. Ao apresentar a história dos patriarcas e dos justos do Antigo Testamento, a carta aos hebreus põe em relevo um aspecto essencial da sua fé. Esta não se apresenta apenas como um caminho, mas também como edificação, preparação de um lugar onde os homens possam habitar uns com os outros. O primeiro construtor é Noé, que, na arca, consegue salvar a sua família. Confronte com Ab 11, 7. Depois aparece Abraão, de quem se diz que, pela fé, habitar em tendas, esperando a cidade de alicerces firmes, Confronte com Ab 11, 9 e 10. Vemos assim surgir, relacionada com a fé, uma nova fiabilidade, uma nova solidez, que só Deus pode dar. Se o homem de fé assenta sobre o Deus Amen, o Deus fiel, Confronte com I 65, 16, tornando-se assim firme ele mesmo, podemos acrescentar que a firmeza da fé se refere também a cidade que Deus está a preparar para o homem. A fé revela quão firmes podem ser os vínculos entre os homens, quando Deus se torna presente no meio deles. Não evoca apenas uma solidez interior, uma convicção firme do crente, a fé ilumina também as relações entre os homens, porque nasce do amor e segue a dinâmica do amor de Deus. O Deus fiável dá aos homens uma cidade fiável. 51, devido precisamente à sua ligação com o amor, Confronte com GL 5, 6, a luz da fé colocasse ao serviço concreto da justiça, do direito e da paz. A fé nasce do encontro com o amor gerador de Deus que mostra o sentido e a bondade da nossa vida, está iluminada na medida em que entra no dinamismo aberto por este amor, isto é, enquanto se torna caminho e exercício para a plenitude do amor. A luz da fé é capaz de valorizar a riqueza das relações humanas, a sua capacidade de perdurarem, serem fiáveis, enriquecerem a vida comum. A fé não afasta do mundo, nem é alheia ao esforço concreto dos nossos contemporâneos. Sem um amor fiável, nada poderia manter verdadeiramente unidos os homens. A unidade entre eles seria concebível apenas enquanto fundada sobre a utilidade, a conjugação dos interesses, o medo, mas não sobre a beleza de viverem juntos, nem sobre a alegria que a simples presença do outro pode gerar. A fé faz compreender a arquitetura das relações humanas, porque identifica o seu fundamento último e destino definitivo em Deus, no seu amor, e assim ilumina a arte da sua construção, tornando-se um serviço ao bem comum. Por isso, a fé é um bem para todos, um bem comum. A sua luz não ilumina apenas o âmbito da igreja nem serve somente para construir uma cidade eterna no além, mas ajuda também a construir as nossas sociedades de modo que caminhem para um futuro de esperança. A carta aos hebreus oferece um exemplo disto mesmo, ao nomear entre os homens de fé Samuel e David, a quem a fé permitiu de exercer em a justiça, 11, 33. A expressão refere-se aqui à sua justiça no governar, aquela sabedoria que traz a paz ao povo, confronte com o SM 12, 3, 5, 2, SM 8, 15. As mãos da fé levantam-se para o céu, mas fazem-no ao mesmo tempo que edificam, na caridade, uma cidade construída sobre relações que tem como alicerce o amor de Deus. A fé e a família. 52. No caminho de Abraão para a cidade futura, a carta aos hebreus alude a bênção que se transmite dos pais aos filhos, confronte com 11, 20, 21. O primeiro âmbito da cidade dos homens iluminado pela fé à família. Penso, antes de mais nada, na união estável do homem e da mulher no matrimônio. Tal união nasce do seu amor, sinal e presença do amor de Deus, nasce do reconhecimento e aceitação do bem que é a diferença sexual, em virtude da qual os conjuges se podem unir numa só carne, confronte com Gênesis 2, 24, e são capazes de gerar uma nova vida, manifestação da bondade do Criador, da sua sabedoria e do seu desígnio de amor. Fundados sobre este amor, homem e mulher podem prometer-se amor mútuo com um gesto que compromete a vida inteira e que lembra muitos traços da fé. Prometer um amor que dure para sempre é possível quando se descobre um desígnio maior que os próprios projetos, que nos sustenta e permite doar o futuro inteiro à pessoa amada. Depois, a fé pode ajudar a individuar em toda a sua profundidade e riqueza a geração dos filhos, porque faz reconhecer nela o amor Criador que nos dá e nos entrega o mistério de uma nova pessoa. Foi assim que Sarah, pela sua fé, se tornou mãe, apoiando-se na fidelidade de Deus à sua promessa, confronte com AB 11, 11. 53. Em família, a fé acompanha todas as idades da vida. A começar pela infância, as crianças aprendem a confiar no amor de seus pais. Por isso, é importante que os pais cultivem práticas de fé comuns na família, que acompanhem o amadurecimento da fé dos filhos. Sobretudo os jovens, que atravessam uma idade da vida tão complexa, rica e importante para a fé, devem sentir a proximidade e a atenção da família e da comunidade eclesial no seu caminho de crescimento da fé. Todos vimos como, nas jornadas mundiais da juventude, os jovens mostram a alegria da fé, o compromisso de viver uma fé cada vez mais sólida e generosa. Os jovens têm o desejo de uma vida grande, o encontro com Cristo, o deixar-se conquistar e guiar pelo seu amor a largo horizonte da existência, dá-lhe uma esperança firme que não desilude. A fé não é um refúgio para gente sem coragem, mas a dilatação da vida, faz descobrir uma grande chamada, a vocação ao amor, e assegura que este amor é fiável, que vale a pena entregar-se a ele, porque o seu fundamento se encontra na fidelidade de Deus, que é mais forte do que toda a nossa fragilidade. Uma luz para a vida em sociedade. 54. Assimilada e aprofundada em família, a fé torna-se luz para iluminar todas as relações sociais. Como experiência da paternidade e da misericórdia de Deus, dilata-se depois em caminho fraterno. Na Idade Moderna, procurou-se construir a fraternidade universal entre os homens, baseando-se na sua igualdade, mas, pouco a pouco, fomos compreendendo que esta fraternidade, privada do referimento a um pai comum como seu fundamento último, não consegue subsistir. Por isso, é necessário voltar à verdadeira raiz da fraternidade. Desde o seu início, a história de fé foi uma história de fraternidade, embora não desprovida de conflitos. Deus chama Abraão para sair da sua terra, prometendo fazer dele uma única e grande nação, um grande povo, sobre o qual repousa a bênção divina. Confronte com Gênes 12, 1-3. À medida que a história da salvação avança, o homem descobre que Deus quer fazer a todos participar como irmãos da única bênção, que encontra a sua plenitude em Jesus, para que todos se tornem um só. O amor inexaurível do Pai é nos comunicado em Jesus também através da presença do irmão. A fé ensina-nos a ver que, em cada homem, há uma bênção para mim, que a luz do rosto de Deus me ilumina através do rosto do irmão. Quantos benefícios trouxe o olhar da fé cristã à cidade dos homens para a sua vida em comum? Graças à fé, compreendemos a dignidade única de cada pessoa, que não era tão evidente no mundo antigo. No século II, o pagão Celso censurava os cristãos por algo que lhe parecia uma ilusão e um engano, pensar que Deus tivesse criado o mundo para o homem, colocando-o no vértice do universo inteiro. Por que pretender que a verdura cresça para os homens, em vez de crescer para os mais selvagens dos animais sem razão? 46. Se olhássemos a terra do alto do céu, que diferença se nos ofereceria entre as nossas atividades e as das formigas e das abelhas? 47. No centro da fé bíblica, há o amor de Deus, o seu cuidado concreto por cada pessoa, o seu desejo de salvação que abraça toda a humanidade e a criação inteira e que atinge o clímax da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando se obscurece esta realidade, falta o critério para individuar o que torna a preciosa e única vida do homem, e este perde o seu lugar no universo, extravia-se na natureza, renunciando à própria responsabilidade moral, ou então pretende ser árbitro absoluto, arrogando-se um poder de manipulação sem limites. 55. Além disso, a fé, ao revelar-nos o amor de Deus criador, faz-nos olhar com maior respeito para a natureza, fazendo-nos reconhecer nela uma gramática escrita por ele e uma habitação que nos foi confiada para ser cultivada e guardada. A ajuda-nos a encontrar modelos de progresso, que não se baseiem apenas na utilidade e no lucro, mas considerem a criação como dom, de que todos somos devedores, ensina-nos a individuar formas justas de governo, reconhecendo que a autoridade vem de Deus para estar ao serviço do bem comum. A fé afirma também a possibilidade do perdão, que muitas vezes requer tempo, canseira, paciência e empenho, um perdão possível quando se descobre que o bem é sempre mais originário e mais forte que o mal, que a palavra com que Deus afirma a nossa vida é mais profunda do que todas as nossas negações. Aliás, mesmo de um ponto de vista simplesmente antropológico, a unidade é superior ao conflito, devemos preocupar-nos também com o conflito, mas vivendo de tal modo que nos leve a resolvê-lo, a superá-lo, como elo de uma cadeia, num avanço para a unidade. Quando a fé esmorece, há o risco de esmorecerem também os fundamentos do viver, como advertiu o poeta Thomas C. Eliot, precisais porventura que se vos diga que até aqueles modestos sucessos o que vos permitem ser orgulhosos de uma sociedade educada, dificilmente sobreviveriam à fé, a que devem o seu significado. 48. Se tiramos a fé em Deus das nossas cidades, enfraquecer-se-á a confiança entre nós, apenas o medo nos manterá unidos, e a estabilidade ficará ameaçada. Afirma a carta aos hebreus, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque preparou para eles uma cidade, Éb 11, 16. A expressão não se envergonha tem conotado um reconhecimento público, pretende-se afirmar que Deus, com o seu agir concreto, confessa publicamente a sua presença entre nós, o seu desejo de tornar firmes as relações entre os homens. Porventura vamos ser nós a envergonhar-nos de chamar a Deus o nosso Deus? Seremos por acaso nós a recusar-nos a confessá-lo como tal na nossa vida pública, a propor a grandeza da vida comum que ele torna possível? A fé ilumina a vida social, possui uma luz criadora para cada momento novo da história, porque coloca todos os acontecimentos em relação com a origem e o destino de tudo no Pai que nos ama. Uma força consoladora no sofrimento. 56. São Paulo, falando aos cristãos de Corinto das suas tribulações e sofrimentos, coloca sua fé em relação com a pregação do Evangelho. De facto, diz que nele se cumpre esta passagem da Escritura, Acreditei e por isso falei, 2 cor 4, 13. O apóstolo refere-se a uma frase do Salmo 116, onde o salmista exclama, Eu tinha confiança, mesmo quando disse, A minha aflição é muito grande. V 10. Falar da fé comporta frequentemente falar também de provas dolorosas, mas é precisamente nelas que São Paulo vê o anúncio mais convincente do Evangelho, porque é na fraqueza e no sofrimento que sobressai e se descobre o poder de Deus que supera a nossa fraqueza e o nosso sofrimento. O próprio apóstolo se encontra numa situação de morte que redunda em vida para os cristãos, confronte com 2 cor 4, 7 e 12. Na hora da prova, a fé ilumina-nos, e é precisamente no sofrimento e na fraqueza que se torna claro como, Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, 2 cor 4, 5. O capítulo 11 da carta aos hebreus termina com a referência a quantos sofreram pela fé, entre os quais ocupa um lugar particular Moisés que tomou sobre si a humilhação de Cristo, confronte com vivenda 26.3538. O cristão sabe que o sofrimento não pode ser eliminado, mas pode adquirir um sentido, pode tornar-se acto de amor, entrega nas mãos de Deus que não nos abandona e, deste modo, ser uma etapa de crescimento na fé e no amor. Contemplando a união de Cristo com o Pai, mesmo no momento de maior sofrimento na cruz, confronte com Mac 15, 34. O cristão aprende a participar no olhar próprio de Jesus, até a morte fica iluminada, podendo ser vivida como a última chamada da fé. O último, sai da tua terra, confronte com Gênes 12, 1. O último vem, pronunciado pelo Pai, a quem nos entregamos com a confiança de que ele nos tornará firmes também na passagem definitiva. 57. A luz da fé não nos faz esquecer os sofrimentos do mundo. Os que sofrem foram mediadores de luz para tantos homens e mulheres de fé, tal foi o leproso para São Francisco de Assis, ou os pobres para Beata Tereza de Calcutá. Compreenderam o mistério que há neles, aproximando-se deles, certamente não cancelaram todos os seus sofrimentos, nem puderam explicar todo o mal. A fé não é a luz que dissipa todas as nossas trevas, mas lâmpada que guia os nossos passos da noite, e isto basta para o caminho. Ao homem que sofre, Deus não dá um raciocínio que explique tudo, mas oferece a sua resposta sob a forma de uma presença que o acompanha, de uma história de bem que se une a cada história de sofrimento para nela abrir uma brecha de luz. Em Cristo, o próprio Deus quis partilhar conosco esta estrada e oferecer-nos o seu olhar para nela vermos a luz. Cristo é aquele que, tendo suportado a dor, se tornou autor e consumador da fé. Hebe 12, 2. O sofrimento recorda-nos que o serviço da fé ao bem comum é sempre serviço de esperança que nos faz olhar em frente, sabendo que só a partir de Deus, do futuro que vem de Jesus ressuscitado, é que a nossa sociedade pode encontrar alicerces sólidos e duradouros. Neste sentido, a fé está unida à esperança, porque, embora a nossa morada aqui na Terra se vá destruindo, há uma habitação eterna que Deus já inaugurou em Cristo, no seu corpo. Confronte com 2 Cor 4, 16, 5, 5. Assim, o dinamismo de fé, esperança e caridade, confronte com 1 TS 1, 3, 1 Cor 13, 13, faz-nos abraçar as preocupações de todos os homens, no nosso caminho rumo àquela cidade, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus, Hebe 11, 10, porque, a esperança não engana, RM 5, 5. Unida à fé e à caridade, a esperança projeta-nos para um futuro certo, que se coloca numa perspectiva diferente relativamente às propostas ilusórias dos ídolos do mundo, mas que dá novo impulso e nova força à vida de todos os dias. Não deixemos que nos roubem a esperança, nem permitamos que esta seja anulada por soluções e propostas imediatas que nos bloqueiam no caminho, que fragmentam o tempo transformando-o em espaço. O tempo é sempre superior ao espaço, o espaço cristaliza os processos, ao passo que o tempo projeta para o futuro e impere a caminhar na esperança. Feliz daquela que acreditou. Confronte com LC 1, 45. 58. Na parábola do semeador, São Lucas refere estas palavras com que o Senhor explica o significado da terra boa, são aqueles que, tendo ouvido a palavra com um coração bom e virtuoso, conservam-na e dão fruto com a sua perseverança. LC 8, 15. No contexto do Evangelho de Lucas, a menção do coração bom e virtuoso, em referência à palavra ouvida e conservada, pode constituir um retrato implícito da fé da Virgem Maria. O próprio evangelista nos fala da memória de Maria, dizendo que conservava no coração tudo aquilo que ouvia e via, de modo que a palavra produzisse fruto na sua vida. A mãe do Senhor é ícone perfeito da fé, como dirá Santa Isabel, feliz de que acreditaste, LC 1, 45. Em Maria, filha de Sião, tem cumprimento a longa história de fé do Antigo Testamento, com a narração de tantas mulheres fiéis a começar por Sara, mulheres que eram, juntamente com os patriarcas, o lugar onde a promessa de Deus se cumpria e a vida nova desabrochava. Na plenitude dos tempos, a palavra de Deus dirigiu-se a Maria, e ela acolheu-a com todo o seu ser, no seu coração, para que em ela tomasse carne e nascesse como luz para os homens. O mártir São Justino, na obra Diálogo com Trifão, tem uma expressão significativa ao dizer que Maria, quando aceitou a mensagem do anjo, concebeu fé e alegria. 49 e de facto, na mãe de Jesus, a fé mostrou-se cheia de fruto e, quando a nossa vida espiritual dá fruto, enchemos-nos de alegria, que é o sinal mais claro da grandeza da fé. Na sua vida, Maria realizou a peregrinação da fé seguindo seu filho, 50 assim, em Maria, o caminho de fé do Antigo Testamento foi assumido no seguimento de Jesus e deixa-se transformar por ele, entrando no olhar próprio do Filho de Deus encarnado. 59 Podemos dizer que, na bem-aventurada Virgem Maria, se cumpre aquilo em que insistia anteriormente, isto é, que o crente se envolve todo na sua confissão de fé. Pelo seu vínculo com Jesus, Maria está intimamente associada com aquilo que acreditamos. Na concepção virginal de Maria, temos um sinal claro da filiação divina de Cristo, a origem eterna de Cristo está no Pai, Ele é o Filho em sentido total e único, e por isso nasce, no tempo, sem intervenção do homem. Sendo filho, Jesus pode trazer ao mundo um novo início e uma nova luz, a plenitude do amor fiel de Deus que se entrega aos homens. Por outro lado, a verdadeira maternidade de Maria garantiu, ao Filho de Deus, uma verdadeira história humana, uma verdadeira carne na qual morrerá na cruz e ressuscitará dos mortos. Maria acompanhá-lo-á até a cruz, confronte com Jô 19, 25, donde a sua maternidade se estenderá a todo discípulo de seu filho, confronte com Jô 19, 26, 27. Estará presente também no cenáculo, depois da ressurreição e ascensão de Jesus, para implorar com os apóstolos o dom do Espírito, confronte com Act 1, 14. O movimento de amor entre o Pai e o Filho no Espírito percorreu a nossa história, Cristo atrai-nos a si para nos poder salvar, confronte com Jô 12, 32. No centro da fé, encontra-se a confissão de Jesus, Filho de Deus, nascido de mulher, que nos introduz, pelo dom do Espírito Santo, na filiação adoptiva, confronte com GL 4, 4, 6. Sessenta a Maria, Mãe da Igreja e Mãe da Nossa Fé, nos dirigimos, rezando-lhe. Ajudai, ó Mãe, a nossa fé. Abri o nosso ouvido à palavra, para reconhecermos a voz de Deus e a sua chamada. Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, saindo da nossa terra e acolhendo a sua promessa. Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, para podermos tocá-lo com a fé. Ajudai-nos a confiar-nos plenamente a Ele, a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e cruz, quando a nossa fé é chamada a amadurecer. Semeai, na nossa fé, a alegria do ressuscitado. Recordai-nos que quem crê nunca está sozinho. Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus, para que Ele seja a luz do nosso caminho. E que esta luz da fé cresça sempre em nós até chegar aquele dia sem ocaso que é o próprio Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 29 de junho, Solenidade dos Apóstolos São Pedro e São Paulo, do ano 2013, primeiro de pontificado. E aí E aí